Música Enfim gente, agora já estamos indo para Santa Catarina, né Jorge? Muito bem, o que será que tem de bom lá? E aqui é o meu ônibus E aqui é a nossa casa Música Estamos diante aqui da Estátua da Liberdade Ela é a maior estátua que existe no Brasil Com 57 metros de comprimento Ou seja, ela é maior do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro Que tem apenas 38 metros O tamanho dela é equivalente a um prédio de 7 andares E ela também tem 200 toneladas A maior estátua do Brasil Música Era quatro elementos que estavam atrás do marido para o marido Pouquinho do que é tudo isso aqui, olha Esse paraíso aqui Então vai nos acompanhando porque nós vamos rodar Olha, esse barco aqui está saindo para fazer uma pesca esportiva Leite toda e só volta amanhã pela manhã Após a pescada Olha, se vocês estão vendo, olha lá Eles ficam aqui o dia todo E agora estamos participando de uma social Você que não sabe o que é social É tipo uma roda com músicas de roda Bom dia, gente 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 Agora são 10 e pouquinho da manhã Ontem nós fomos dormir Ontem nós fomos dormir bem tarde Porque estivemos lá na social Que vocês puderam apreciar um pouco aí Acordamos agora porque o Adlai acordou dizer Mamãe Já está de manhã, mamãe Está na hora de levantar Então acordamos E toda vez que a gente levanta É assim Tem que guardar as coisas no máximo Do jeito que fique compacto Bem, 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 bem espremido E nós estamos nos organizando Para ver se a gente consegue conhecer um pouco mais De bombinha, né? Que é de Santa Catarina Onde nós estamos Aqui na casa Assim, de frente à casa do Luciano Né, Jorge? Mateus Um salve para você Vamos lá Aqui, vem cá lá Jorge Um, dois, três Salve, Mateus! Então, pagamos a nossa dívida com o Mateus Porque para o Mateus Ele põe em todos os comentários Tia me deu um salve Tia me deu um salve Ou fala lá Fala lá, salve para o Mateus Salve, Mateus! Pertinho, assim, ó Aqui dentro está Quinze graus Vocês estão vendo? Isso aí, gente Aqui dentro, aqui dentro Aqui Agora lá fora Você quer que eu e o Adlai arrumem? Não Vocês podem me ajudar Eu mando, eu coordeno e vocês fazem Só que ela não sabe Aonde ela dormiu Mas eu vou abrir a porta agora Tô falando baixinho pra Ela não ouvir que ela tá arrumando a casa É só pra vocês Olha só onde nós dormimos E aí Eu vou abrir a porta agora Obrigado.